Olá pessoal, eu sou a Regina, aqui com vocês. Hoje eu vou falar da Samambaia de Papel. Gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Vem! Samambaia de Papel Esta Samambaia, quando suas folhas ficam velhas, parecem papel amassado. Daí o nome. Suas folhas ficam gigantes e na maior parte do tempo, ela parece seca. Ou seja, parece mesmo um papel amassado. Quando a folha está morta, ela se fecha e não fica aberta. Então, ela aberta, parece realmente que está morta e um papel. Mesmo parecendo morta, toda seca e com aparência de papel, ela está viva. Quando ela morrer, ela vai se fechar. Gosta de meia sombra e umidade. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda, só de folhas secas e doentes. Multiplica-se por corte do rizoma ou esporos. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!